Não se empregue não, ainda tem chão, respira Sei que falta ar, mas de algum lugar a gente tira Não há mal que sempre dure, meu amor procure Apenas estar e não entrar na pira, respira Respira Não se renda não, vida sem razão, mentira Ande no pomar, que um dia em seu olhar florira Toda chuva um dia passa, veja na vidraça O sol a brilhar Sobre o ódio, a ira Respira Respira Nada terminou A luz que apagou Lula Fim com Não se renda não, vida sem razão, mentira Ande no pomar, que um dia em seu olhar florirá Toda chuva um dia passa, beija na vibraça O sol a brilhar, sobre o ódio a ira Respira, respira Nada terminou, nunca termina A sombra ilumina A luz se apagou A luz se apagou